Eu vou matar o seu ar de fogo, né? Aqui, aqui, vamos lá fechar o ar de fogo Ah não Tchau Tchau Tchau, vocês me lembram da página, não vai? Ah... acho que vai subir na hora do seu espetágio A gente vai vir? É, vai virar, virar, virar Acho que, acho que... É, vai virar, 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 virar Tão, virar, virar, virar Ah não Falou